Aham, 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 aham Aham, 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 aham Aham, 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 aham E vai ser festa até amanhã É com a Rã, é com a Rã É com a Rã, a festa é hoje até amanhã É com a Rã Vai Rã, vai, vai, vai Aham, 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 aham Ei, ei, ei Chame tua prima, tua irmã e tua irmã Chame tua prima, o teu tio e tua irmã Que hoje a festa vai rolar até de manhã Que hoje é... Pedi pra parar Bosta Tu já viu cabelo de Furir cair ? Cai não Vai Aham, aham... Aham, aham... Aham, aham... Agora, naquela piscina, a gente está lascado, porra Puxa o sol no jurube dela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma